Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito, muito, muito obrigado pela sua companhia. Hoje, além da palavra de Deus que eu tenho para entregar para você, eu tenho também uma importante, uma poderosa oração baseada no Salmo 91 para trazer proteção para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento, para o seu relacionamento. Enfim, hoje nós vamos invocar o cumprimento de uma promessa muito especial do Salmo 91 sobre a sua casa. E eu vou falar também sobre três importantes segredos, princípios da palavra de Deus baseados na Bíblia que podem ajudar você a ter um lar abençoado. Especialmente porque quando o nosso lar está em harmonia, abençoado, onde há entendimento, comunhão, alegria, amor, todas as outras áreas, todas as outras situações nós vamos resolvendo com mais facilidade. Porque o nosso lar é um lugar de aconchego, de refúgio, é o lugar onde nós recarregamos as baterias, é o lugar onde a gente busca força, amparo, fortalecimento para resolver os demais problemas que a vida nos oferece. Mas se o nosso lar não está legal, se o nosso relacionamento, especialmente relacionamento conjugal, e aqui eu estou falando com uma pessoa que pediu hoje uma promessa, uma palavra de Deus, você que pediu uma palavra de Deus acerca da sua casa, dessa situação que você está vivendo aí no seu casamento, eu quero trazer essa palavra para você. Deus vai falar com você de forma especial. Tem uma pessoa que está me ouvindo também, essa pessoa já passou dos 65 anos, e quando a gente fala sobre relacionamento, essa pessoa às vezes sente uma pontinha de tristeza, porque ela gastou a sua vida num relacionamento que não valeu a pena. Tem tristeza, tem angústia, mas hoje ela se vê numa situação em que não dá para fazer mais nada, não tem como recuperar o tempo, não tem como voltar atrás, mas o Senhor manda te dizer, Ei, você ainda pode encontrar alegria, realização e satisfação no Senhor, o seu protetor, o que te dá direção e que te enche o coração. E mais, Deus vai usar você para salvar alguns relacionamentos. Deus vai usar a sua experiência, a sua sabedoria, e vai adicionar a tudo isso a unção dele, para que você seja um instrumento nas mãos dele, para ajudar outras pessoas a não gastar a sua vida em relacionamentos complicados, relacionamentos muitas vezes conturbados. Enfim, você vai ser boca e instrumento de Deus para ajudar pessoas. Eu sei que tem gente me ouvindo precisando mesmo de uma melhora na sua vida financeira. Você está dizendo, Graças a Deus está tudo bem com o meu relacionamento, mas eu queria tanto que Deus me ajudasse a ter um pouco mais de recurso para então poder edificar a minha casa. Deixa eu te dizer uma palavra e uma promessa de Deus. A palavra de Deus nos diz que se não for o Senhor a edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. O Senhor está trabalhando e Ele vai trazer aquilo de que você precisa, mas você precisa confiar e você precisa entender que o tempo de Deus, Ele não adianta e nem atrasa. Deus vem na hora certa, no momento exato, e eu quero te dizer que já está chegando a hora de você glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor Deus. Eu quero trazer uma palavra de Deus para você hoje, mas eu não faço isso apenas uma vez na semana, eu faço isso todo dia. Se você chegou aqui e ainda não se inscreveu no canal, clica no botão inscrever-se e ativa o sininho para você receber diariamente uma palavra de Deus aí no seu telefone, aí no seu computador. Inscreva-se. Dá o seu gostei. E se você quer uma oração específica, uma oração para você, para o vídeo agora, escreva os seus nomes aqui nos comentários, deixe os seus nomes aqui, que eu quero orar no final, com base no Salmo 91, quero fazer uma oração especial por você e pela sua família. Muito prazer! Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 91, versículos 9, 10 e 11. Está escrito assim, Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com base na palavra de Deus, eu quero entregar para você agora, três segredos, três importantíssimos princípios de Deus, amparados pela palavra dele, para que você mude a sua sorte, a sua história, a sua vida, para que você tenha um lar mais abençoado, para que você tenha sucesso na vida, para que você tenha a sua casa guardada, protegida, você precisa aplicar esses princípios. O primeiro deles é, seja você a primeira pessoa a abençoar a sua casa, com palavras e atitudes. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele disse que aquele que não cuida dos seus, dos da própria casa da sua família, é pior do que o incrédulo. Então, se tem alguém que tem obrigação, tem o dever, a missão, de guardar a família, de proteger o seu lar, é você. E você, às vezes, deixa de fazer isso, porque você está esperando uma palavra do profeta, do apóstolo, do padre, do bispo, da profetisa. Você, pensa que, só o pregador, a pregadora, a irmã da oração, o líder da intercessão, é que pode liberar uma bênção sobre a sua vida. e eu venho te dizer que você está enganado. Sabe por quê? Eu vou mostrar isso para você na palavra de Deus. Pedro escreveu um dia na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9. Mas vós, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para sua maravilhosa luz. O que Pedro está dizendo com isso é que não existe essa história de alguém que é mais ungido do que esse ou do que aquele. Quando Jesus foi para aquela cruz, ele comprou para toda a sua igreja, não apenas a salvação, não apenas o perdão dos pecados, mas o direito de serem constituídos sacerdócio real, que tem a ver com realeza, do rei dos reis, do senhor dos senhores, você é o sacerdote da sua casa. Você, minha irmã, você é a sacerdotisa da sua casa. Se existe alguém que tem autoridade para liberar uma palavra sobre a sua casa, é você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já abriu a porta da sua casa, estendeu a sua mão e liberou uma bênção sobre a sua casa? Você já fez isso? Fez isso hoje? Então faça. Você, graças ao sacrifício de Jesus, tem o direito, tem autoridade e tem a unção para liberar uma bênção sobre a sua casa. não precisa esperar o pastor, o padre, o bispo, o apóstolo, não! Seja você a primeira pessoa a abençoar a sua casa com as suas palavras, mas, ó, com as suas atitudes também. Porque as suas palavras têm que estar de acordo com as suas atitudes. não adianta você falar coisas bonitas, mas ter atitudes feias. procure ter a sua casa como o seu santuário. Procure se comportar na sua casa como se você estivesse na igreja, porque a sua casa é o seu santuário. Não deixe nada tirar de você a comunhão com Deus, com a sua família. Procure, às vezes, relevar uma coisa, relevar outra. Mas não deixe o diabo fazer com que você, ao invés de ter palavras e atitudes abençoadoras, você tenha palavras e atitudes amaldiçoadoras sobre a sua casa. Tem gente que libera só palavra ruim sobre a sua casa. Tem gente que só se comporta de forma que a sua casa se torna um lugar intolerável. Hoje é o dia de você mudar as suas atitudes. Esse é o primeiro segredo, o primeiro princípio. Seja você a primeira pessoa a abençoar a sua casa. O segundo segredo, o segundo princípio é tome cuidado com pessoas que você acolhe, recebe em sua casa. Tem pessoas que vêm na casa da gente só para colocar sobre nós uma atmosfera de maldição, de inveja. Tem pessoas que não merecem entrar na nossa casa. Como eu disse, a nossa casa é um santuário. A nossa casa é um lugar onde nós buscamos refúgio, proteção. pense bem antes de levar alguém para a sua casa para saber se essa pessoa não anda carregada de energias negativas, de demônios. Por que não? Porque aquele que não anda cheio do Espírito Santo pode ter certeza que anda cheio de demônios. Porque uma casa não fica vazia quando se diz respeito ao corpo, ao espírito. Ou ela está cheia do Espírito Santo ou ela está cheia de espíritos malignos. Então tome cuidado com quem você acolhe sobre o seu lar na sua casa. É claro que você não tem que desprezar e odiar as pessoas. Não foi isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou dizendo. Mas saiba escolher as pessoas que você leva para a sua casa. Aquelas pessoas que você vê que ainda não não tem comunhão com Deus, não andam na mesma direção que você, ore por elas. libere palavras de bênção, interceda por elas. Mas não precisa ficar recolhendo na sua casa. A terceira ou o terceiro princípio, o terceiro segredo para você ter a sua vida, a sua casa, a sua família abençoada é invoque diariamente a proteção de Deus e as promessas dele sobre a sua casa. Porque ele tem promessa para a sua vida. ele tem promessa para a sua casa. E falando em promessa, eu quero convidar você a invocar sobre a sua casa essa palavra que nós lemos aqui do Salmo 91. Essa palavra que vem para dizer se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. O primeiro passo é fazer do Altíssimo seu refúgio. O primeiro passo é eleger Deus como seu absoluto Senhor, Jesus como seu absoluto, único e suficiente Salvador. E então você verá que mal nenhum vai atingir a sua casa, a sua família. Desgraça nenhuma poderá chegar à sua tenda, porque Deus estará protegendo a sua casa, protegendo o seu lar, dando ordem aos anjos para que esses te guardem, te livrem das investidas de Satanás, das artimanhas do maligno. Sabe, meu irmão, minha irmã, muitos de nós às vezes reclamamos porque a nossa vida não vai bem, porque a gente não vê as bênçãos de Deus, porque a gente às vezes não é protegido, protegida, mas muitas vezes a gente deixa de ter as bênçãos e a proteção porque a gente desanima de orar, a gente desanima de servir a Deus, a gente desanima de andar nos caminhos de Deus. Porque a gente é muito imediatista, a gente não gosta nem de intervenção divina, a gente gosta de mágica, aquela que você estala os dedos e a coisa acontece, mas o princípio divino não funciona assim. O princípio divino, primeiro você se coloca na condição da bênção, você busca a presença de Deus, você quebrando o seu coração e então Deus começa a transformação, começa a trabalhar e então você vai vendo aos poucos a glória e a manifestação de Deus. Mas a primeira coisa que Deus nos ensina por meio da sua palavra é que nós não podemos ser descrentes, incrédulos, como aqueles, por exemplo, da cidade de Cafarnaum que receberam muito pouco de Jesus porque havia naquele lugar muita incredulidade. e se você anda incrédula, incrédulo, eu quero orar por você para que Deus acrescente fé à sua vida e depois eu vou te ensinar mais um segredo para você fortalecer a sua fé ao ponto de receber milagres extraordinários na sua vida. Depois da oração eu vou te ensinar esse segredo. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de Ti agora, ó Pai, nós nos achegamos para pedir o cumprimento dessas bênçãos, dessas promessas que estão registradas nas linhas, nos versículos do Salmo 91 que lemos hoje que diz que nenhum mal nos atingirá, desgraça nenhuma chegará à nossa casa. porque o Senhor dará ordem aos seus anjos a nosso respeito para que eles nos protejam em todos os nossos caminhos. Então eu peço o Senhor em nome de Jesus estenda a Tua mão, dá ordem aos Teus anjos para que esses possam proteger cada pessoa que está comigo aqui ouvindo esta oração. Cada pessoa que deixou o Seu nome escrito e espera receber uma bênção do Senhor cada irmão cada irmã cada família Senhor dá ordem aos seus anjos para que estes protejam filhos e filhas que estão às vezes distantes alguns a trabalho outros a estudo outros às vezes estão longe dos seus familiares por toda e qualquer razão a gente não conhece mas sabe que o Senhor é um Deus que é capaz de estender a mão e proteger seja Ele quem for porque o Senhor é um Deus que atende oração e a partir da oração o Senhor traz livramento milagres transformação libertação e cura e Tu és o Deus que abre portas que abençoa que sustenta que ampara meu Deus eu lhe peço em nome de Jesus Cristo proteja cada um desses que me ouvem estenda sua mão sobre o lar de cada um que seja uma casa que seja um lar uma família abençoada vivendo em harmonia em respeito em afeto que haja muito amor que haja perdão restauração reconciliação que essa família esteja debaixo da Tua proteção essa é a minha oração Senhor eu oro em nome de Jesus Cristo Amém e eu quero mostrar pra você mais um segredo mais um importante princípio pra que você tenha a sua fé fortalecida sabe qual é? ouvir a palavra de Deus porque a palavra de Deus é alimento e é vitamina pra nossa fé a própria palavra diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus e se você quer fortalecer a sua fé então ouça diariamente a palavra de Deus aqui no canal inscreva-se no canal ativa o sininho pra você receber as notificações dá o seu gostei e compartilha essa palavra você quer receber milagres na sua vida você quer receber muito de Deus eu te pergunto você tem espalhado a palavra de Deus quem quer receber precisa também se doar envia a palavra de Deus aí no whatsapp no facebook invista um tempo hoje enviando essa palavra para mais e mais pessoas se você tiver tempo pra ver mais um vídeo tá aqui uma indicação pra abençoar a sua vida aqui clica nesse vídeo assista mas lembre-se de mandar a palavra de Deus hoje pra todos os seus contatos fique com Deus estou indo com ele também a sua vida